Nós somos um projeto musical, Buraco São Sistema, de Lisboa. Gostamos de produzir, atuar e comunicar com as pessoas todas do mundo, em português. A metade da banda é originalmente de Portugal, e a outra metade, somos nós dois, somos de Angola. O Kuduro é originário de Luanda, de Angola. E podemos dizer que começou a ser feito nos subúrbios de Luanda, por volta dos princípios dos anos 90, por um grupo de produtores que decidiu se aventurar no universo da música eletrônica, house music, tecno. E começaram a misturar as suas influências, a música tradicional angolana, com a música eletrônica. As músicas dos nossos álbuns são feitas, obviamente, e como nós também temos um background de DJing, de produção já antes de Buraca, são, obviamente, pensadas para fazer com que o público se divirta, e salte, e dance, e transpire. E então, basicamente, não é só nisso que pensamos, mas sim, isso é bastante importante. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Nós temos o Brasil! O Brasil é o Samba! Mexe, 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 rebola, 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 rebola! A nossa música tenta refletir aquilo que uma sociedade moderna, globalizada, é. Falamos de coisas relacionadas a questões locais, mas uma vez postas num contexto tipo global, é possível estabelecer pontos de contos, territórios, outras cidades, e esse é o nosso objetivo primário, é, tipo, trazer Lisboa para o mundo, mas de uma forma equiparada com Nova Iorque, com Luanda, com Londres, com Paris, sem perder aquela coisa de Lost in Translation. Acho que, para mim, eu considero todo esse French stuff que está a acontecer agora com a Headbangers, com o Justice, com todos esses grupos, para mim, tem um paralelismo naquilo que nós fazemos, que é a música que nasceu nos clubes e que se desenvolveu dos clubes para a casa das pessoas a seguir posteriormente. E eu acho super interessante e acho que é uma exploração da distorção na música eletrónica que ainda não tinha acontecido antes e acho que também é outro fenómeno local que se transformou em Mundial. Obrigado. Obrigado.